No grande dia, nosso pai nos beijou Faltamos no grande dia, com amor e alegria Vamos todos marchar em frente, no lobby do daí Vamos todos marchar em frente, praí, praí, praí Vamos todos marchar em frente, no lobby do daí Vamos todos marchar em frente, praí, praí, praí Nosso mestre sempre na frente, com o mandante dessa gente Vem pra nós, eu pra em frente, para todos nós seguir Nosso mestre sempre na frente, com o mandante dessa gente Vem pra nós, eu pra em frente, para todos nós seguir Vamos todos marchar em frente, pra sempre, praí, praí Nosso mestre nos esperando, muito alegre e contente Vamos todos marchar em frente, pra sempre, praí, pra mim Nosso mestre nos esperando, muito alegre e contente Faltamos no grande dia, com amor e alegria Saudamos o grande dia que o nosso Pai nos deixou Saudamos o grande dia com amor e alegria Vamos todos marchar em frente com o dobro e do país Vamos todos marchar em frente, cair, cair, cair Vamos todos marchar em frente com o dobro e do país Vamos todos marchar em frente, cair, cair, cair Nosso Mestre sempre na frente com o dobro e dores a gente Ele dava seu palimente para todos nós queridos Nosso Mestre sempre na frente com o dobro e dores a gente Ele dava seu palimente para todos nós seguidos Vamos todos seguir em frente para sempre e para sempre Nosso Mestre nos esperando muito alegre e com o dobro e dores a gente Para sempre em frente com o dobro e dores a gente Viva Alegria! Viva!